O Rio Grande do Sul conta com uma nova biblioteca. Até aí seria uma notícia comum, mas a origem dos livros é o que chama atenção. É que um gari na cidade de Porto Alegre recolhe livros do lixo para montar uma biblioteca na própria casa. Jonathan Nunes, de 33 anos, começou a recolher os livros durante o trabalho com o objetivo de não deixar que as obras acabassem em um aterro sanitário. A iniciativa deu tão certo que, além da biblioteca, Jonathan já começou a montar um acervo próprio e lançou seu primeiro livro de poesias durante a primeira feira do Livro de Canoas, município da região metropolitana de Porto Alegre.